Fala rapaziada, começando aí mais o vídeo do canal Tamo aqui cara, no Vasquim, primeira vez que eu venho no Vasquim aqui E aí rapaziada? Aí ó, Gilson aí ó Parceiro aqui da Vi pra gente É a galera ali atrás soltando também Vou tentar gravar, pô tá na direção do sol cara Vou tentar gravar aqui pra vocês alguns velos da galera aqui e tudo mais É, não sei se vai dar pra gravar o vídeo meu mano Porque infelizmente é difícil ter alguém pra poder gravar Cadê, cadê, cadê? Passou, passou Caraca mano Ah não dá, não dá cara Eita treta Puxa aí Aí subiu, puxa aí, puxa aí A para de um, a para de outro Puxa aí Pega ali aqui, Betão Olha lá Antes que ele voe mano Rapaziada todo soltando aí galera Campo do Vasquim Famoso campo do Vasquim Famoso campo do Vasquim Primeira vez que eu venho aqui Vou olhar pra trás da galera ali pra poder gravar Ah, deixa eu gravar essa pipa aí Aí Vladimir aí ó Turma da R cara Eu voo cheio de linha aí Mas não é o Vladimir que tá soltando não É seu parceiro dele aí ó Galera abraçando E a xeipa, a xeipa Não é que xeipou lá embaixo mano Olha Betão, tu tá longe Betão Ninguém tá vendo tua filho, vai Ninguém tá vendo Olha a rosinha, a rosinha aí Ninguém tá vendo, vai embora Vai embora moleque Já era, passou 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 mano Ah, tô falando que ele vai virar hein Se liga aí ó Olha o lápis aí ó Vai, vai ser um x sinistro agora hein ó Olha o gordinho olhando Olha o gordinho olhando pra virar Ele vai ter que virar cara Ele vai serrar ainda Pior que não tem nem pra onde ele correr mano Vem garoto Vai de longe Cozão hein Quero ver Olha a vermelha, sai fora da vermelha Combardia do caramba Pra lá pra baixo Cerrou Tomou um cerradão Tomou um cerradão Tomou um cerradão Tomou uma cerrada vermelha aí mano Tomou um cerradão De reta não Vai pular Quer não, quer não mano Pô, se tivesse uma pipa rápida eu abraçava antes dele cerrar mano É um 414 É um 414 É um 414 seu padrinho hein Vira 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 Agarrou a pipa Caiu Vira 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 É tele Aí galera Aqui no vasquinho Cheio de pipa no alto aí ó Galera se divertindo Pizza aqui nesse canto só que tá tudo escuro mano Tem pipa aí pra trás também ó תüber E aí em cima Ac домой Aí Já pegou um monte né Gil Two Pegou uma lotada agora Aí O vento tá pra lá, galera Pra lá Nessa direção aqui Tem uns cada o que voa de lá ó Quando tem a pipa chocolate mano Cheio de uma linha Os caras fazem cruzão lá atrás pra cair aqui, mano. Aí, galera toda aí, ó. Show de bola, mano. Olha, lápisinho bonitinho também na alta. Amarelo. Tentar aumentar o brilho um pouco da câmera aqui, porque tá tenso. A amarelinha subindo de novo, embolou. Ó, a branquinha, a branquinha pegando amarelo. Vai serra, vai serra, vai serra. Voltou, mano. Se ele ir pra cima, o cara vai serra. Vai descer, ó. A branquinha, a branquinha, a branquinha, a branquinha. O rapaz dele tá horrível, mano. Passar por baixo. Ih, é ruim. Tá pra rodar. Ih, azul entrando também na treta. O rapaz dele tá rodando, cara. Se tivesse reto, já era. Ai, minha santa. Desce não, mano. E os dois foi pra ruim, ó. Tentei, mano. Só bateu, velho. Foi, né? Foi, né? Ah, ah. Aí, ó. O camarada cortou, mano. Ó, azul, ó. Ó, o cerradão, o cerradão. Ih, passou direto. Caraca, mano. Olha quanta pipa, velho. Ô, louco. Muita pipa, galera. É, muita pipa. E aqui é o cruz, ó. Azul não deixarão, mano. É ruim. Deixa eu atravessar. Aí ele não desce, mano. Agora ele desce. Ô, louco, mano. O cara não cruza, não. Agora ele vem na mão. Agora ele vem, agora ele vem. Abraçando, mano. Porra, não dá nem pra pegar na câmera. Aí, o cara aqui embaixo, o outro. Só o cerradão. Aí, só caiu, mano. Caiu, azul, ó. Já era, filho. Cerrado não aguenta, não. Mucha, filho. Só cerrando. Só bateu, mano. Acho que o cortou fez daqui ainda. Nem foi esse, foi esse. Tudo de bola. O cara tá botando pra rodar, mano. Tá mirando teu cabresto. Olha lá, mirando no cabresto mesmo, ó. Porra, tô na hora da largada, mano. Cruzão, cruzão, ó. Nossa senhora. Porra, essa pegou legal, mano. Essa foi foda. Caraca, cruz credo, mano. Igual aqueles amigos lá falam do Pipa Combate, guilhotinada. É, guilhotina, mano. Guilhotina. Guilhotina ele. Aí, o cara parou ali, ó. Porra, o murchão grandão lá. Você nem se amuxa aqui, lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, galera. Mais um cruz aí, ó. Pô, a foto que é pressão demais, né, cara? Pesadona. Cruzão, mano. Cruzão. Isolado. Azulzinho aí também, ó. Muita cautela, rapaziada. Tá calma. Ah. Passou direto. Ô, louco, não pegou, não? Pegou, não. Caraca, velho. Se ele tivesse pego, mano. A dele é no centro da tela, ó. Atravessando, mano. Olha, dando molinha aí, ó. É, cuidado, hein. Cuidado, hein, ó. Ela vai pegar, velho. Porra, que cerrada, maluco. Caraca, velho. Que guilhotina, mano. Outro lá embaixo também, ó. Cruze, velho. Puta, mano. Azul subiu, né? Azul subiu, não deu pra ver, não. Tava lá embaixo. Porra, é mesmo. Pra não ter velocidade pra voltar, mas já era. Show, pô. Pô, cortou bonito as duas, mano. Corta a raia, Gilson. Corta a raia aí, ó. Pô, a raia nem viu ele, cara. Podia ter cortado, mano. Vou botar uma raiazinha agora. Pode vir, não tá parando, igual. Aquela raia ali tá difícil de subir. Não, a raia média. Vai, vai. A linha do maluco atravessar dele. Vai dar martelão aí, ó. Caiu agora. Caiu agora. Não caiu, já foi, filho. Aí o outro aí, ó. Cortou, maluco. Aí. Caraca, velho. Onde o outro tá ali? Tirou o ando, velho. Eu tô vendo a raia aqui girando aqui, ó. Falei, caralho, vai na cabeça dele. Onde eu vou mostrar a mão aí? Onde eu vou mostrar a mão dele? Onde eu vou mostrar a mão dele? Legenda Adriana Zanotto